A Vivo foi às compras, né? Recém anunciou a aquisição da Vita e muito para fortalecer a estratégia de ser uma integradora de tecnologia no B2B. E é um movimento novo, é um movimento diferente para uma operadora de telecomunicações. Como é que vocês estão juntando esse movimento ao 5G? A gente vem trabalhando no posicionamento do B2B justamente para criar todo esse portfólio de integração de soluções. Então a conectividade, o 5G é fundamental nesse processo, né? É a base disso tudo. Não só o 5G, toda a nossa infraestrutura de fibra ótica também. Hoje a gente tem a maior rede de fibra na América Latina que sustenta toda essa implantação do 5G. E o ir às compras faz parte, acho que desse caminho, né? A gente começou com a criação de empresas especializadas dentro do nosso portfólio do B2B que passa por soluções de cloud, por soluções de cibersegurança, por soluções de IoT e Big Data. Hoje nós temos três empresas especializadas nesse tipo de serviço. E a gente entende que toda a transformação dos clientes, a tal transformação digital, ela passa por uma transformação da infraestrutura. E por isso também trazer uma empresa especializada em serviços de networking, Professional and Managed Service para networking faz parte da nossa estratégia, que é trazer para o cliente a possibilidade de rediscutir esse todo. Então vamos começar pela infraestrutura, entender quais são as necessidades de negócio, como é que a gente faz a adoção dessa tecnologia. Então você precisa preparar a infraestrutura para começar a levar todos os serviços para a nuvem. Quando a gente fala de 5G, novas aplicações, então vai começar a demandar mais processamento de informação local. Como é que a gente trata esses dados? Como é que a gente protege essa arquitetura? E por isso, de fato, a gente entende que cada vez mais o nosso desafio é criar esse ecossistema completo para atender o mercado corporativo. E no mercado corporativo, como é que vocês entendem a monetização do 5G no mercado corporativo? A gente tem hoje alguns casos reais de adoção de soluções que começaram até a partir do 4G, e a gente chega lá no 5G, por exemplo, na indústria, na mineração, ou em óleo e gás, mesmo no mercado de o que a gente chama retail, e pode-se entender retail, todas as aplicações que a gente leva, tanto para o mercado de varejo, como para o mercado financeiro, onde você tem múltiplas localidades de um cliente, e que, por exemplo, em mineração e óleo e gás, a gente levou soluções de redes privativas LTE, que começam a dar, então, uma pronta resposta para as necessidades desses clientes, como automação de veículos que trabalham dentro de uma mina, ou novas aplicações e novas automações dentro de uma plataforma de petróleo, ou dentro de uma refinaria, e essa arquitetura já está preparada para a evolução do 5G. A gente já começa também, a partir de conectividade de banda larga móvel no 5G, a trazer uma nova arquitetura, por exemplo, com uma agência bancária. A gente partiu com a primeira agência bancária do Itaú, utilizando essa tecnologia. Já temos, agora estamos implantando um projeto com mais 100 agências, e isso traz uma oportunidade de a gente repensar a arquitetura física de uma localidade, de um cliente corporativo, indo para um cenário de uma arquitetura mais limpa, até falando de ambiente, onde a gente consegue repensar todos esses equipamentos e essa infraestrutura que opera um varejo ou uma agência, a partir de uma conectividade móvel, a partir da chegada do 5G. Você falou muito em simplificar, que simplificar é a missão. Por quê? Porque a gente tem que ter o cliente no centro da nossa jornada. Acho que não trata-se só de tecnologia, trata-se de repensarmos ao longo desse caminho. A gente falou de plataforma, de arquitetura, de trazer um ecossistema de parceiros. Como é que a gente faz isso mais simples? Como é que a gente coloca sempre, traz o cliente para essa perspectiva de um uso e de que isso faça sentido ou para uma eficiência do negócio dele, ou para trazer novas linhas de negócio, mas que seja fácil de instalar, que seja fácil de operar, que a gente consiga ter a visibilidade adequada dos indicadores de serviço que a gente precisa garantir. Isso precisa ser simples.